Precisamos conversar, Vitória. O que você pretende? Por acaso você quer que a Kendra perca o bebê que ela espera? Pode me explicar do que está falando? Por favor, Vitória. Você contou tudo pra Nikki e ela foi reclamar com a Kendra. Um momento. Se eu disse a verdade pra Nikki, foi porque ela merecia saber. Foi só por isso. Eu não acredito. Você alcançou o seu objetivo de envenenar a Nicole e fazer a Kendra ter uma ameaça de aborto. Me escuta bem. Eu não vou permitir que tirem a tranquilidade que ela precisa. Ela é a futura mãe da minha filha, entendeu? Tá, tá, tá. Eu realmente acho isso ótimo. Que se preocupe tanto com o futuro da sua filha. Porque nessa família, como pai e como marido, você foi um fracasso. Você se acha muito digna. Eu queria saber a opinião da Nikki se ela souber de você com o guarda-costas e sobre a volta do Carlos, o seu antigo amor. A única pessoa que errou aqui foi você. Você se envolveu com a melhor amiga da Nikki. teve a ousadia de trazer a sua amante pra minha própria casa. Pra cuidar de outra ameaça que ela teve de perder o filho. Você me dá nojo, Nelson. Mas pelo menos eu procurei uma mulher do meu nível. Mas só que você... está apaixonada pelo seu guarda-costas e anda com um funcionário de empório de alimentos. A que ponto você chegou? Ah, bravíssimo. Bravo. Meus parabéns pelo seu bom gosto. O que eu não entendo é por quê. Já que você arrumou aquela maravilha de mulher, por que mora até hoje aqui nessa casa? Por que se recusa a assinar o divórcio, Nelson Brisa? Anda, me explica por quê. Você sabe perfeitamente bem que enquanto não for resolvido financeiramente o nosso divórcio, eu tenho que ficar aqui. Você mostrou quem é, Nelson Brisa. Eu sempre vou me lamentar por não ter percebido que tipo de pessoa você é. Um ser mesquinho e cruel. Vitória! Eu não estou nem aí com o que tem pra me dizer. Eu não te suporto mais. Vitória, o que está acontecendo? O que foi? Nem imagina. Acabei de ter uma discussão terrível com o Nelson. E agora por quê? Ele está nervoso porque eu disse pra Nikki que a Kendra está esperando um filho dele. O que tem isso, cedo ou tarde, a minha sobrinha ia saber, não é? O problema é que ele está me culpando que com isso a Kendra quase perdeu o bebê. E agora está falando que eu incentivei a Nikki a ir lá pra reclamar com ela. Mas por favor, como? Ai, o pior é que ele também me acusa de abalar emocionalmente a futura mãe da filha dele. Não, não, não. Olha, o que deu com o Nelson? Trocaram o cérebro dele por o quê? Um amendoim? A minha paciência com o Nelson está chegando aqui, ao limite. Olha, eu tenho uma solução pro seu problema. Eu acho que não. Sim, sim, sim. Você não acha que ia cair bem um delicioso licor? O que acha? Você tem razão. É uma ótima ideia. Vamos. Isso. Eu não tenho mais sossego.